Então é isso aí meu povo, mais um caminhão carregado Tá indo lá pra casa do seu Valdemir com caixa de porta, encanação, caixa d'água, cimento, argamassa, massa corrida Laje de banheiro, vai tudo aí, vai com Deus aí Vai com Deus aí meu peixe Logo logo nós vamos terminar logo essa casa pra gente entregar logo a seu Valdemir Eu só vou lá amanhã, não vou poder ir lá hoje E é isso aí pessoal Tamo junto, fiquem todos com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês Mais um sonho realizado A estravinha não é muito boa Mas é assim mesmo Vamos lá Apagar seu Valdemir hoje Ver se nós terminamos logo essa casa dele pra entregar Se Deus quiser Dá tudo certo Já deu bem Já deu certo Thank you Aqui é um riacho, quando tá chovendo não passa nem vento Ó, aqui é um riacho Tá chovendo mesmo, só escorre água confuso A água desse riacho aí pessoal Ela vai do Rio Pajéu Deságua lá no Rio Pajéu Bom dia meu povo Tamo aqui ó, na casa de seu Valdemir Vamos terminar logo essa casa dele Pra entregar ele Pra ele vir pro conforto dele Né Já tem bacia, já trouxe aqui Olha ó, na rolinha fez um ninho ali ó Tá vendo aí pessoal A natureza Zé meu amor E aí Ô meu filho Zé tá tratando você direitinho, tá bebê? Tá não, tá gritando com você Tá gritando com você Não acredito não Ó, eu já tô trabalhando Papai tá trabalhando a mente e a cabeça Pra arrumar uma noiva pra você Uma noiva Agora é uma mulher de futuro Nessas Nesses carrapatos que você arruma não Nesses carrapatos que dói arruma pra você não Viu Zé? Foi Ah, comeu quantos pão? Quatro Só? Só Com o que? Puro? Não, com queijo, mortandela Aí sim Acabou já a trabalhar E trabalhar com fome é ruim né? Tá vim Meu patrão Como é que tu tá aí? Tá bom? Tá gostando? Queitura da porquete É, mas se mesmo É que vai ter cagado pra fazer Eu acho que vai pegar você, malandro Você já tá pensando que é o que? Trabalha pra quem? Diga ele Vai pra quebra, vai pra quebra Não vai fazer não Nossa, é que eu tô do banheiro, pessoal Piso Antiderrapante Pra o véio não cair É Bonita a cerâmina, né? É, bonita Então é isso aí, meu povo Já tá toda rebocada por dentro Praticamente Botar as caixas de porta Porta Né? Olha aí, ó Filé, filé, filé É show, papai Vamos lá ver o véinho, bora Vamos lá, vamos lá ver o véinho O véinho tá fazendo café Uma sombrinha boa aí, ó Olha a vista aí, ó Da casa do seu Valdemir Dóia E aí Que tristeza é essa, macho? Tô triste não, macho Tem que lembrar das galheiras Ô, Zé Tu quer dizer que ele tá preocupado com o que? Com o urso lá É, mas quando ele é lindo, olha É, velho É só eu aqui que tô preocupado com o urso Ô, 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 ô Ô, Zé Oi? Aquele negócio da piscina, eu fiquei meio Será que é pra fia dele aquela piscina? Viu, rapaz É pro fato também que só fizer direitinho É pro fato também dizer aqui Como é, Tavinho? Aquela, aquela piscina é pra... Foi pra menina dele mesmo, ó? Como foi? Pros convidados, né? Aí ele... Aí o povo aproveita quando ele não tá em casa, é? Rapaz, boa, tá aí Tem um que tava lá indo tomar banho lá Ah É os amigos, né? Teve o trabalho todo pra fazer a piscina E aí, não tem jeito não A gente chorou de lado, assim Vixe, marinha Você tava pulando, né? Você... Se defenda, Dóia Nem tem a ver esse cachorro Chega, velho Bonitinho Fazer o vídeo Agradecendo o povo Meu filho Chegue Rapaz, ele tá no arruviário Hein? Ele tá no arruviário Meu filho tá bem Dormiu bem Sonhou com a casinha Pintadinha da cor Azul pavão Azul pavão Você quer dentro Que cor? Dentro da casa Vem aqui, vem aqui Eu quero azul pavão Dentro de casa Que é azul pavão Dentro de casa Hein? Você quer dentro da casa Azul pavão Não, mas dentro da casa Você quer azul também? Quem? A frente da casa É azul também? Tudo azulzinho Tudo azulzinho Fica bonita Tá bom Olha pra cá Mas tudo branco Cada vez é branco É isso Bota pintado junto Todinha Pá Pá E na frente Tudo azulzinho Tudo azulzinho Tudo azulzinho Tudo azulzinho É Ah, pois pronto Nós vamos pintar Não importa o jeito que vai ficar Nós vamos pintar todinha de azulzinho É, tudo a casinha azulzinho Pronto Vamos pintar a frente de azul E as laterais de branco Por fora E tu sabia que Que o azul Traz saúde pra gente? E é? É Sabia não, é? O azul É bom saber As outras casas vão pintar de azul também É, pô Pra pintar de azul De azul traz saúde pra gente É quando a casa é velha, branca, velha Suja, né? Vixe Suja ligeira Vamos montar a ver você, irmão Tá feliz? Tô Muito? Tô E eu tô agradecendo muito Que tá já acabado Graças a Deus É Mas Clep Eu tô frio Porque Já fui lá na outra Tá fazendo o almoço dele lá Tá? Tá Fazendo o almoço Tá, Toninha tá fazendo É isso aí É isso aí Quando eu descer as coisas Quando eu descer faz É sua irmã, né? Fazendo o almoço lá pros meninos É minha irmã Tá fazendo lá Aqui, pessoal Eu vim aqui Mais um dia Na casa do seu Valdemir A gente tá me dando Um grau aqui Pra gente ver se terminou logo a casa dele Pra que ele venha morar na casinha dele Então Eu vou fazer esse agradecimento A essas pessoas Valdemir Cem reais É Ildevan Cem reais José De Abaiara Bahia Cinquenta reais Nira Minas Gerais Duzentos reais Maria Pereira Ô Mário Pereira Cem reais Mário Cinquenta reais Grécia Cidade de Serra Espírito Santo De Serra Espírito Santo Cinquenta reais É um nome difícil danado É um nome difícil É um nome difícil Emerson De Alagoas Delmiro Gouveias Trinta reais Maria José Da Suíça Oitocentos reais Não Quer Ser Divulgado Cem reais Uma Pessoa Da Suíça Seiscentos e Cinco reais E dezoito centavos Tereza Trezentos e Trinta e Três E Dezessete Manuel De Maceió Trezentos reais Elisabeth Cinquenta reais Renata Cento e Cinquenta reais E Elson Cem reais Pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês Agradeço o pessoal Que minha casinha Tá fazendo Obrigado Meu povo Que vocês tão Me ajudando Eu tô satisfeito E achando graça Com vocês Obrigado Então Deus abençoe Deus abençoe vocês Pra mandar uma ajudinha Que não tá terminada não Aí mãe Mãe quando viu o rio dele Pô Mãe chorou De tanto rio Dele Ele Ô meu povo Manda mais um pouquinho Não tem nada feito não Não dá Não dá isso aí Pra você fazer Agora vai terminar Vai terminar Se Deus quiser A gente recebe Esse recurso aí Vai dar pra gente Tá quase Pronta a casa dele Tá quase pronta Obrigado Meu povo Vocês me ajudaram Mas a casinha Não tá feita não Tá terminando O material que veio Vai dar pra terminar Se Deus quiser Se faltar Falta pouca coisa Eu queria ficar Eu queria ficar